Vai querer a minha ajuda? Se a gente lutar junto, você vai se tornar um criminoso pro governo. E aí, malvadão, vai cair pra dentro ou prefere que a marinha te mate, hein? Você só pode ser filho do capeta. Rorodô, Azorô? Ô, louco, esse cara é demais! Há um movimento e vocês morrem. Ai, que medo! Para de tremer! Isso aqui não é brincadeira, não! Os nossos inimigos são os piratas do Clarrador! É claro que eu tô tremendo na base, eu tô me borrando todo! Não quero ninguém sentindo peninha de mim, não! Não importa. Hã? Porque mesmo que eu não consiga proteger eles, eu sei que eu vou proteger eles, sim! Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Pode deixar que a gente vai dar um jeito de consertar eles. Dá, então! Enfim, você realmente é... O CRETINO! Mas ele tá bem detonado, né? Tá na hora de trocar. Não diz uma besteira sem tamanho como essa, seu cretino! Seu cretinão! Bota na cabeça que estilo não é marra! E aí, Martin DJ! Faz o shopping de guitarra! Bota na cabeça que estilo não é marra! E aí, Martin DJ! Faz o shopping de guitarra! Acabou! Tchau! Tchau!